Você acha que você merecia 10 hoje na seleção com o futebol que tem hoje na seleção? Não, 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 hoje, humildemente falando, a gente brinca e tudo. 94, 98, 2002, eu estaria no grupo da seleção tranquilamente. Ninguém ganha bola de prato, bola de ouro aleatoriamente. Aí, mas você vê quem eram os outros empresários. E eu falo com todo respeito, o Paulo Sérgio foi, o Juninho Paulista foi, o Zé Roberto foi. Pô, eu fiz mais gols que esses três juntos, e joguei mais que eles, disparado, estaria no grupo. Porra, você não foi, mano. E aí o Raí foi, pisando na bola, 120 mil pessoas no Maracanã, Raí, pede pra sair. Mas aí, eu tinha que ser alto, bonitão, pra poder jogar e tal. Você não tinha perfil pra seleção, Marcelo? Estaria no grupo, sempre tive. Agora, os interesses pessoais falam bem mais que o interesse da instituição. E também, de repente, algum erro meu, porque eu lembro, uma vez no Pacaembu, eu fiz dois gols já no primeiro tempo, de 3 a 0, veio a imprensa perguntar, tá, pô, o Zagallo veio aí, veio ver você e tudo. Eu falei, não, não precisa estar aqui não, ele já sabe o que que é. Olha a resposta. Eita, como é que é, não é? Certo? Peraí, peraí. Você fez dois gols. É, tá. Gols. Gols. Dois gols no plural. Boa, boa. E um gols, então, né? Você tá bom de correção, né? Tá bom de correção, anota aí, hein? Já nota pro cara que eu pegar, aí, não reclama depois, hein, diretor. Ele foi grosso. Não, me reclama, porque a hora que eu pegar, a hora que eu deco no joelho, você já tinha feito dois gols. É, o cara do quieto. O que que o cara te perguntou? Ele falou assim, ó, o Zagallo aí veio te ver e tudo, você tá arrebentando. Eu falei, ele não precisa estar aqui não, ele já tá vendo faz tempo. Ele não lembra porque ele não quer. Aí saiu a lista e eu não fui. Alfinetada, foi uma espetada. Aí eu falando com meus filhos, falei assim, ó, não faz isso aqui que o papai fez, ó. Não dá essa resposta. Entendeu? Mas você já tava ali mais indignado porque você já não tava indo. Puto! Indignado não, puto, revoltado. Essa amiga não me lembra, Marcelo. Eu vou te confessar uma coisa aqui, Juca. Em 2000 eu perco o pênalti lá. Contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. Marco! Calma, mano, o cara tá falando uma história séria. Ele mudou até o semblante pra falar, mano. Ele botou. Ele botou pra fora todo o sentimento verde dele. Você acabou com o corte que a gente ia ter no Instagram, não pode passar, porque nessa hora... Eu acho que ficou melhor assim. Acho que ficou melhor que o Amigos do Ano. Tá ligado? Vai lá, 2002. Desculpa. Não, não, em 2000 eu perdi o pênalti e tal. Pra quem? Pro time de vocês. O meu brother Marcão. E merecedor porque o goleiro pênalti é campeão do mundo. Ainda gravei do DVD pra ele ainda. E aí o Andrés ainda falou assim, tipo, não. A galera falou, pô, não grava não, que não sei o quê. Eu falei, não trabalho no Corinthians, não dependo do Corinthians, sou grato ao Corinthians e muito mais ainda é torcido. O goleiro é pênalti, é campeão do mundo. Vou gravar pro meu Amigos do Ano, que é merecedor. Que da hora. E aí, em 2001, arrebentando, convocado pelo Leão. Nossa. Tal, eliminatórias e tal. Brasil e Peru no Morumbi. Romário na frente, Edilson ali voando, combinando com Edilson e tal. Primeiro tempo difícil contra o Peru. Tava tentando desenvolver e tal. Juninho Paulista no banco e o Antônio Lopes. Jogo duro com o Peru? Jogo duro com o Peru? Não, não sei. Hoje está foda, hein? Olha, hoje está foda. Paca a molecagem na ponta da língua. O Peru estava pra cima ou não? A seleção peruana dificultando realmente todos os espaços. E aí... O Peru estava preenchendo tudo, né? Pouça, segura um pouco. Desce daí. O cara está atiçado. O aproveita que você está tremendo. Ele está tremendo. Ele está assim, com a perna assim. Ele não para com a perna aqui. Dá pra segurar um pouco com a perna, cara? Sério, sério. E aí, no treino, nós arrebentamos. Só que chegou no jogo, dificuldade e tudo e tal. Aí, daqui a pouco você está vendo, só o baixinho me olhar, né? Pô, mete uma bola. Mete uma outra. Aí eu meti uma bola, o zagueiro tirou. Aí eu meti uma outra e ele, pô, foi muito forte e tal. Acabou o primeiro tempo. Eu já levantei, já fui tirar na camisa. Eu falei, vou sair. Eu vou ser substituído. O Lopes vai chegar pro Leão, vai botar o Juninho Paulista. Já sabia. O jogador sente. O jogador sabe quando ele é titular, quando ele vai ficar no banco. Quando ele vai sair. Ele sabe, o grupo sabe o que está acontecendo com a seleção. E aí, cheguei lá, o Lopes me chamou do canto e falou assim, pô, Marcelo, o Juninho Paulista vai entrar. Eu falei, não, beleza, já sabia. Tirei. Aí o Juninho Paulista, veio a bola que ele pega, enfiou pro Romário, e o Romário, e o Romário, 1x0. E aí, depois quando eu perco o pênalti, o Adilson me liga com o zagueiro e eu falo assim, pede anjo, ó, o Filipão assumiu, e aí ele tinha pedido você no Cruzeiro, ele ia fazer o que ele fez no Grêmio com o Paulo Nunes, a Arce, o Paulo Nunes, Jardel e o Arce da bola parada, ele fez o Zéias, o Euler, e faltava o cara da bola parada. Seria eu. Eu disse não porque eu queria ficar no Corinthians. Ele falou assim, como você disse não pro Filipão, ele não vai levar você pra seleção. Não, aí, sério, aí eu falei, pô, beleza, aí eu peguei minha malinha e fui pro Japão. Fui embora pro Japão. Teria vaga ali? Com certeza. Sim. Porque o Juninho Paulista não jogou nada. Mas entrou o Cleberson e a engrenagem funcionou brilhantemente. Sim. Mas estar no grupo da seleção, nas três eu estaria. Fácil. Nas três, mole e fácil, e alguns jogadores estavam lá, até com a caota eu estaria. Você estaria tranquilamente com o pé nas costas. Mas o cara traz o rancor de um clube pra seleção. Não, mas ele não tá errado não, sabe por quê? Eu não ajudei ele no Cruzeiro. Eu disse não pro cara, não ajudei ele. Mas aí é uma outra situação, mas é a seleção brasileira, ele precisa dos melhores. Imagina o Adilson me ligando. Imagina o Adilson me ligando. Eu quero esse esse, esse, porra. Imagina o Adilson me ligando. Você quer fazer isso comigo? Porque eu corrigi você, você falou, ah, quando eu pegar você, então você tá sendo rancoroso. É. Entendeu? Não. Você quer falar uma oração? Aí não, eu não quero me vingar em você, eu só fiz uma promessa, que eu vou te pegar na curva, é diferente. Você tá ameaçando o cara então? Não, você vai pular na bala por ele? Vou. Agora, pronto, deixa pra lá então. Toma. Deixa pra lá. Tá ameaçando ele pra você? Mas Marcelo, eu acho que não tem nada a ver o cara trazer um rancor do clube e vir pra seleção, mano, eu fui embora ganhar minha grana, bora saber que não ia pra copa, e aí o Emerson machuca, pluf. Como é o barulho? Pluf. No clavícula. Ele mergulhou no clavícula. E aí convocou o Ricardo. Tchau. Tchau. Tchau.